Estamos aqui no Laboratório Saúde e Vida com a profissional Alessandra Costa para entender mais um pouquinho sobre o Outubro Rosa. O mês de Outubro Rosa é o mês das mulheres, vamos dizer assim, o mês das meninas se cuidarem. É o mês de conscientização para a mulher se cuidar, se prevenir contra o câncer de mama e também do câncer de colo uterino. O que pode ser feito para a doença ser prevenida? No caso do câncer de mama, tem o autoexame de mama, que é o primeiro exame a ser feito. Pode ser feito tanto por um profissional da área da saúde, como também pode ser feito pela própria mulher, que é o exame do toque. A mulher vai se tocar e vai ver se tem ali algum nódulo no seio e se ela encontrar, ela vai procurar um profissional da área da saúde, ela vai procurar fazer o exame de mamografia. O câncer de mama tem cura? Tem cura sim, tá? Por isso a importância de descobrir o quanto antes possível, encontrar o diagnóstico. Por isso o exame precoce. Uma vez ao mês faz o exame da mama, o autoexame, o toque da mama, e uma vez ao ano pode estar fazendo o exame de mamografia, juntamente com o especialista. Porque não só o câncer de mama mata, né? Que hoje no Brasil o índice de maior morte nas mulheres é o câncer de mama, né? Ele mata. E o câncer de colo uterino, ele mata tanto quanto o câncer de mama. E por isso a mulher deve procurar um especialista, deve procurar uma forma de estar se cuidando e se prevenindo, que é realizando o exame de Papa Nicolau, que muitos chamam, ou PCCU, que é o preventivo de colo uterino. A mulher pode estar fazendo o exame de prevenção no colo uterino, que é o preventivo. Ela pode estar fazendo, se ela tiver algum problema de seis em seis meses de acompanhamento, se ela não sentir nada, não tiver nada, ela pode fazer uma vez ao ano, né? O exame de PCCU, já quero deixar aqui pra elas, né? Dizer que ele é realizado oito dias ou antes da menstruação, ou oito dias após a menstruação, né? Durante esse período, daí dois dias de abstinência sexual, e também se está usando creme vaginal, são esses os preparos para estar realizando o exame de PCCU. Aqui no Laboratório Saúde e Vida, nós fornecemos esses exames, tá? E inclusive esse mês de outubro está com oferta super especial para as mulheres estar se cuidando. Nós já, acho que todos os órgãos de saúde durante o mês de outubro já trabalham dessa forma, né? Que é uma forma de incentivar a mulher a se cuidar, né? Então, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo uterino tem cura se diagnosticar precocemente. Você sabia que o câncer de mama é uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil? Mas acompanhando sua saúde de perto, é possível detectar e tratar na fase inicial. E por isso, é importante incluir o autoexame de mama em sua rotina. Outubro Rosa, o mês que representa a prevenção do câncer de mama, mas também do câncer do colo de útero, e nos faz estar em alerta para esta doença. Tchau!